E aí amigos internautas, tudo bem com vocês aí? Eu sou o Geobre Obrigado pela sua visita Agora aqui, pra vocês, Arnold Sport Festival 2019 Com elas, as musas do evento, aquelas que abrilhantam o evento Só atleta, só mulherada fortuna, sensual Aí pra você, meu visitante Gostou? Compartilha, comenta e se inscreve no canal Tá demais, só mulherada pesada, no bom sentido Mulherada brasileira, 100% brasileira Aí pra você, no mundão, no Brasil e no mundão Gostou? Compartilha? Comenta e se inscreve no canal Antes de mais nada, deixa aquele like, fortalece meu trabalho Com vocês, as musas do Arnold Sport Festival 2019 Nós estamos fazendo E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí